Bom dia, estamos aqui com o professor de religião, José Ronaldo, que irá esclarecer algumas dúvidas sobre o judaísmo. Sabemos que o judaísmo é uma religião monoteísta, mas o que são as religiões monoteístas? Bem, Ana, religiões monoteístas são as religiões que acredito em um só Deus. Como é o caso do judaísmo, que foi a primeira religião monoteísta a surgir na história da humanidade. E como toda religião tem o seu livro sagrado, gostaríamos de saber qual o livro sagrado do judaísmo? O livro sagrado do judaísmo se chama Torá, que nele está escrito um conjunto de histórias da origem do mundo, do homem e do povo de Israel, assim como os mandamentos de obediência a Deus. Existem quantos seguidores do judaísmo e em quem eles acreditam? Atualmente existem 3 milhões de seguidores e eles acreditam que o seu povo foi escolhido por Deus. E se a pessoa for filho de uma mãe judia e não seguir o judaísmo, essa pessoa é judeu ou não? A lei judaica considera o judeu, todo aquele que nasce de mãe judia, ou que se converteu a essa mesma lei. É segundo o judaísmo rabino. Então, obrigado professor Ronaldo e a atenção de vocês e essa foi a nossa entrevista. Obrigado. Obrigado. Obrigado.